Então, problemas em que você pede para demonstrar alguma coisa, tipicamente, são mais honestos com vocês, porque eles já indicam o que se espera aí na solução. Então, esse problema que está aqui, certamente, ele seria mais fácil se eu formulasse na forma, mostre que a coisa que a gente vai ter que descobrir aqui no problema. Então, quando ele é formulado dessa maneira, a gente tem duas dificuldades. Primeiro, descobrir qual é essa quantidade mínima. E depois, a gente tem que provar que realmente para essa quantidade, a gente tem a certeza de que vai haver um par múltiplo divisor entre eles.